Organização Sociedade Civil, a toa carta a petição da Provedoria Direitos Humanos na Justiça, roda e rezeita a decisão do Parlamento Nacional, roda e ralolelão, carreta, prado. Quarta-feira, organização Sociedade Civil, composto do Rússio Fontil, Azar Zizimpi, rede e feita, no selo que a toa carta a petição da Provedoria Direitos Humanos na Justiça, a toa Malaysia e a decisão do Parlamento Nacional, rea, ralolelão, carreta, prado, unidade, menul, recins, lima. Leетровú свое adjudicação direta, bado a companhia alto do Timor-Leste, e o montante é dólar americano, leuto com rat, retina, n haltrua, janulo, recins, droa. Provedor Direitos Humanos na Justiça, Tailsilo da Silva, Guterres, seteado, pedagão da S. Simona Carta, petição. Sociedade Civil, não sei estudo com o jmazio de Cusseira, ou debuco o fundamento legal? que foi submetido ao Tribunal de Recursos, que fiscaliza o abstratamento e inconstitucionalidade, com a decisão do Parlamento Nacional. Se a razão é levantar, tem que ir a parecer legal, análise legal rumo a você, jurídico, se ela atuharia. Opção, se é o que eu quero dizer, é a comunicação política. O Provedor de Direitos Humanos, atuou a lei, atuou a mandato atual de supervisão para a entidade pública, incluindo o Parlamento, o entidade social, mesmo que o Parlamento ou o Tribunal, limita a lei para os serviços administrativos. E a Fátima Ranesa, diretor executivo fontel, Valentim da Costa Pinto informa, carta petição lei, ou de Rússia Provedoria de Direitos Humanos e Justiça, atu usa nem a competência toma, ou de ralo comunicação política, ou de comunicação legal sira, ou de Hapara Kultura lelang kareta ke patrimonio estadunia. Eu vou pedir a petição para que eu recebo a decisão do Parlamento Nacional quando lelang kareta se tornou a deputada de deputada. Eu vou pedir a petição para que eu recebo a decisão do Parlamento Nacional, para que eu recebo a comunicação política, que eu recebo a ajuda o governo ao desenvolvimento. Raiden, nova povo Toma. Nona Moraes, Alexandre dos Santos, RTTL.